Olá, continuar aqui com os vídeos de Quases 2 Remaster, vambora velho, a gente vai aqui, deixa eu ver, defenda, defenda o transporte aéreo, evacuação, é, continuação né, só vamos velho, eu acho que nós devemos estar perto de zerar esse jogo já velho, quanta coisa rolando aqui mano, nossa, tudo branco, Alcatraz, eu preciso de você para manter o SEF no seu lado da ponte, o EVAC não vai, mas vai levar tempo, nós temos bolsas de bolsas de civilios e mortos em todos os 9 metros, se o SEF chegar no meio disso, vai ser um massacre, vambora, vambora-me um pouco tempo marina, uma outra vaga, vambora, eles estão perdendo, levam eles, fogo, 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 Cyclops 1, deslizando, nós estamos fora daqui, esse é Cyclops 3, ah, nós estamos sustentando alguns danos graves, não podemos ficar aqui muito, esse maluco me lascou agora velho, achei que ia estar com bomba velho, não estou com nada, Nossa, esse cara é blindado velho, não rola velho, preciso pegar uma arma decente aí velho, preciso me equipar melhor né velho, agora vai mano, E co? É e aí A moral Peraí, peraí Vou pegar essa belezinha aqui Pegou Aguenta aí Que isso? Fragam! Light them off! Hell yeah! Incoming fire! Incoming fire! Enfou E caramba, deu um blackout Consumiram, consumiram energia Essas coisas elas consomem energia Alguma coisa grande aí Deve ter sido Acordada Sei lá, né Puta nave ali nisso, né Amorou Calem Mano a mano aqui Puta Eu entusiu e eu A era Caramba Tô até o pé, velho Ascou, mano Aqui deu ruim, tá vendo? Toma Toma Não foi suficiente não, velho Toma Toma Isso, tá difícil, velho Foda, é foda, mano Pariu, viado Nossa, velho Tipo Acho que eu ativei Visibilidade sem querer, velho Pô, não tinha nada, velho Tinha bomba Não tinha nada Agora tenho, né Que patifaria é essa? Vai ficar toda hora pegando essa arma nojenta, velho Já já esse bicho vai aparecer aqui, velho Não posso ficar muito perto lá Tem um bicho lá embaixo Vou carregar aqui, velho Rapidinho, só porque, né O troço aqui vai ser feio, velho Vamos lá Lá de onda, pô Tem um tá para lá também, velho Olha lá Alcatraz, você sabe o que fazer Pai-nos algumas vezes Vai, rapaziada Tô ruim aqui, velho Esse bicho aqui é poderoso, uma beça, velho Eu acho que eu não posso atirar nesse escudo dele Que isso? Na moral E aí, você tá correndo, velho Como é que esse bicho já tá aqui, velho? Não tá focando aí, né, velho Claro que ele vai me focar, velho Ainda a driã não é minha energia, velho Eu não consigo fazer nada ali, velho Moral, a driã não é minha energia ainda, velho Eu vou morrer Toma Ela virou de costa, ó Virou de costa e tomou, ó Ah, parou, velho Eu dei um tiro nele no ar, mano Toma Toma, porra Toma Bom Ei, sim, hein Aqui, ó. Tira! Vai caindo, pô. Esse bicho vai cair, mano. Relaxa. Vai cair agora, velho. Vai cair agora, velho. Caiu, pô. Me respeita, velho. Licença. Passa os pontos pra cá, velho. 2 mil pontos pra conta, vai. Quero meus pontos, velho. Mano, esse bicho vale 2 mil pontos, velho. Cadê meus pontos, velho? Ué, mano. Esse bicho valia 2 mil pontos, velho. Esse bicho não valia 2 mil pontos, velho. Cadê os pontos? Não veio nada, velho. Sacanagem, velho. Caliou, velho. Joga fora esse negócio. Gostei não, velho. Porra. Cala. Eu só achei que esses troços... Esses troços eram a nave alienígena, velho. Nossas naves aqui, velho. Pegue essas pessoas a abordo. Double-tap. Cyclops 4, no apreço. Quantos mais você tem lá, senhor? Cyclops 4. Você será o último. Vai ser criação, mas vamos sair daqui a pouco. Roger. Que isso? Vai vir no outro, velho. Vamos embora, velho. Não quero lutar com o outro, não, mano. Na moral, velho. A vó vai entrar, velho. Vamos embora daqui, velho. Que isso? Que isso, mano? Que isso, mano? É o tempo para introduções. Você está olhando para uma área de desigualdade de uma arma de avião além dos seus sonhos mais rios. Você e todos os seus homens estarão mortos no próximo minuto e meio, se o Alcatraz seguir minhas instruções para a letra. Cyclops 4, não se esqueça. Volta para a altura operacional. Roger. E olha, mano. Esse troço que solta aqueles poros. Agora, Alcatraz. A espéria é primada para a dispersão de espéria, mas o sistema pode ser comprometido. Você vai precisar de acelerar como você fez na Hive. Sabotar o nome da espéria. Entendi, entendi. Vou ter que escalar esse negócio aqui. Vou ter que salvar a geral daqui, velho. Só as vidas estão em minhas mãos, rapaziada. Se preparem, velho. A espéria é a espéria. A espéria é a espéria. A espéria é a espéria de 20 segundos. Mas eu vou completar a sequência agora. Nossa. Tudo bem. Espere um pouco, filho. Se nós construímos esse suito de onde está bem, como eu acho que nós fizemos. Cyclops 4, se inscrevemos e se inscrevemos. Acabou. Vamos lá. Olha aí. Olha isso, velho. Caraca, velho. Caraca, isso aqui foi brabo, velho. Isso daqui foi brabo, mano. Caraca, eu morri de novo, velho. Meu Deus, velho. Na moral, mano. Na moral, velho. Eu não consigo ver esse carinha, meu, que saindo vivo dessa, não, mano. Tipo, no fim do game, ele vai morrer. Não tem como, velho. Toda hora eu morro e volto, velho. Não tem como, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Gull! O que você ainda está fazendo nesta cidade? Você foi contado para evacuar! Você acha que não tínhamos tentado? Eu te contei, eles nos derramaram. O Alcatraz derramou todo o trem, não está em metade para o Haarlem. Agora, quando você me escuta, nós temos que ir para a prisão. É a única esperança. Se existem respostas, o Hargreth vai ter. Você tem que entrar em Alcatraz e ele sair. Eu tenho minhas dúvidas aqui, velho. Não lembro quantas horas levou para zerar o quad zoom. Não me lembro. Não tem jeito que eu posso chegar em Alcatraz. Nós levamos muito de dano lá. Eu recebi múltiplas rupturas nas linhas de combustível. Os potos também. Nós estamos brilhando combustível como um peito. Eu tenho que descer e te derrubar no centro. Desculpe, cara. Certo. Certo. Desculpe, desculpe e desculpe. Nós vamos descer a esse cara de trás da VTOL. Você vai o quê? Desculpe! Você está pronto? Desculpe. 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 Dito... Desculpe. 10 segundos. Vamos lá. Boa sorte, miraga! Tchau, filho. Oh, essa vez. Cuidado. Cuidado mesmo, Alcatraz, mas você vai precisar proceder com cuidado. Lockhart tem deploiado suas forces elite across the island. Eu te guiar o melhor que eu puder, mas minha visão daqui é, vamos dizer, extremamente limitada. Infiltrate Roosevelt Island. Head north towards the prison. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sapron 5, Oversight 1, Port Static. Oversight 1, Sapron 5, all quiet here. Ok, eu acho que eu sei o que tem, mas Awesome Essa arma aqui tem, a minha eu não sei se tem silenciador, tem silenciador na minha, tá ok, então Essa arma ainda acha que eu sou o próprio Saffron 5, report! Saffron 8, this is Oversight 1, we've lost contact with Saffron 5, investigate ASAP Well, that didn't last long now, did it? Perhaps you could exercise just a little more caution? O que é a Clash, mano? Deixa eu ver, infiltra-se na ilha Roosevelt e vá para o norte, até Prism, só isso, velho É só isso, né, não sei nem como é que vai ser, ah, é só isso porque é humano, né, velho Oversight 1, what's your status? Oversight 1, all clear Oversight 1, this is Saffron 7, target sighted, need assistance Confirmed, Saffron 7, sending me reward Essa arma é, eu estou contraindo Oversight 1, assiste Saffron 7, turn dos R Siga, um homem agora! Requestando backup! Requestando apoio de fogo! Needs backup! Ame... Siga, um homem agora! There! Ele está descoberto! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não se afirou de harvel! Estou curando! Eu vou vir! Tome é isso! Nossa que bonitinho velho, na moral velho, uma fombinha velho, poma, acabou velho, eita o caralho, pô, isso é um rato voador velho, ah? Não, 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 não. Eliminar o objetivo imediatamente e segure os períodos. Encontre o fogo! O objetivo está desaparecido. Compreendido. Assume o patrão de pesquisa. Encontre o fogo! É louco, rapaz. Está louco? Ok, desculpe e escute de cuidado, Alcatraz. Lockhart set an EMP trap for you at the next control barrier. If it triggers correctly, it'll fry the nano-shell systems, and probably your Synapsis too. Now, there's no way to bypass the trap, but we can trick it out. There's a substation for the Prism's power grid over near the East Shore, not far from your position. Reach the electricity substation. Attention all UN units. Confirm safety guard. He's heading through the middle edge. Defensive positions. He's coming this way. Time for speed. Oversight 1. This is Saffron 2. Primary 4. No roger, Saffron 2. He's heading back. Little roger. Great. No roger. Uh. Very little boas. No roger. No roger. Ali mesmo. De choque, né. Ah, tá de sacanacho. É um cara não né velho É um cara velho O cara é muito rápido velho Passa o site É um cara velho 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 Pronto, vamos pegar o elevador Já tive a invisibilidade Agora, Lockhart não conhece, mas os sistemas que ele usou para o EMP precisam passar por essa estaciona e eles estão atrapando perto do desfus Se você puder trigger o desfus de emergência, ele vai sair do seu loop E quando os sistemas voltam, eles não permitem qualquer grande desfus de poder Ele não conhece porque ele não aparecerá no bordo Mas quando ele atrapa o desfus de bomba, confia-me, ele vai falhar O que é isso? Ah Eles perceberam que eu estou aqui Ah Lá, Lá, Lá Lá, Lá Já perceberam, né velho, já perceberam Lá, Lá, Lá Lá, Lá Lá, Lá, Lá Copia, assume o patrão de pesquisa Ah Ah Eu vejo ele, ele está perto Ah Mano, não vai dar para passar aqui, velho Dá para desligar aqui nessa outra sala Eu estou com receio de passar ali e tomar uma lapada, velho Olha aqui, olha Apesar que se eu habilitar Ah Ah Deu para passar, velho Excelente Agora, saia de lá Então, saia de lá Assim rápido que puder A CELha, sem dúvida, vai ter encontrado o desfus Eles vão estar no seu caminho para investigar Por que você vai entrar num lugar escuro assim, porra Nossa, mano, não dá para ver nada, velho Mas olha aqui Olha isso, velho Não dá para ver nada, velho Você está é louco, mano Tem uma lapada em um por um, velho, se liga Ah Ah Mano, desligado Ah Poder tá perto Se alerta Ah Ah Eles, eles também não estão vivendo, velho Ah Isso que é o bom, velho Vem Vem Tá pouco, velho Tem uma lapada em um por um, vim Ah Ah Mano, Mano, down Ahh Você deve puxar agora. Não dê-los tempo para pensar sobre o que você fez. Eles estão enviando reforçamentos para a estaciona. Você deve continuar com cautela, Alcatraz. Nós chegamos tão longe, você não pode me falhar agora. É invisível aqui que eu ganho mais. Ah, na desvia deles, já era. Não sou obrigado a lutar sempre também não. 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 Não, não. Não isso. Então isso deveria ser interessante. É isso aí, gente, nós temos ele. HIT THE SWITCH! HAHA! É muito a port! É muito a port! Porém. Abre a porta e envi-se para o local de Lockhart. Agora, move! S.W.A.R.D. Passando para o Full Auto. Passa para o Ricochet. Dê-me um pouco de espaço. O que está acontecendo aqui, Saffron 6? Repórter! Passa para o Cronter. Saffron 10, adivinhe. Abre a Cronter, pode ser suavemente a seu lado lado. Assume seu unidum. O Cronter não parece ter sido aborado. Repare, o Cronter não funcionou. Preparar de engajar. Abre a Cronter! Eu tenho que fazer tudo de mim mesmo? Você é um soldado de elite. Você é um homem. Eu sou um homem. Eu passei sem matar ninguém, velho. Na moral... Você é um pequeno. Nosso jogo está terminado. Unix! 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 Eu acabo com esse sujeito e estou vindo por você. Não há mais casa de restos. Eu vou te abalhar. Vê como o Brin está fora. Um homem melhor do que você tivesse tentado, filho. Um homem melhor do que você tivesse pensado, além dos homens que você não pode nem começar a imaginar. Alcatraz... Basta ele. Alcatraz macho? Eu não consigo abrir a porta, velho. O que é isso? O que é isso? Eu quero que eu estou. Eu vejo o principal objetivo. Aventure o objetivo e segurar o estudo. Conheça levante. Eu espero que você é fechado. O que é isso? Aqui o cara Ah, eu fiz uma entrada aqui Que foi uma entrada muito calma Tipo, estou aqui agora E é isso, sabe Porta não abre Pô, minha ideia aqui, cara, que a porta abrisse Ai, caramba Que porra Esse maluco ainda, tu vai ver, viado Você está aí, é? Toma Ah, está com proteção Mas a bala não sai daí também, né? Preciso ver como é que eu vou entrar ali, velho A porta provavelmente está com proteção também, velho Tem que saber de onde está vindo essa proteção, velho Que legal é esse aqui primeiro, velho Mas vamos ver agora Da onde está vindo Essa energia Será que é daqui? Acho que é daqui, velho A porta está com proteção A porta está com proteção mesmo, velho Vou dar uma olhada nisso aqui, velho A porta está com proteção Estou na parada aqui, velho Eu vou dar uma arma, né? Elimino o comandante, velho Elimino o comandante, velho Cara, mas essa proteção vai me quebrar, velho Que putaria, velho Toda hora troca de arma, velho Quero pegar isso aqui, porra Será que é só infinita a cenário? Olha assim, velho Já destrói esse negócio, velho? Ai caramba, tomei, velho. Destrói, velho. Ah, tem que ativar a proteção, velho. Ah, parou, mano. Eu tinha visto esse negócio, mas eu não... Ele mole, mano. Nossa, velho. Olha o critico que ele deu, mano. Nossa, avançou ele, velho. Que ajuda, mano. Jornal do bimbo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, vambora daqui velho O que é isso? Ela está em Ah, o que é isso? Tudo bem, é isso? O que é isso? Me traiu, velho. Tava na cara, né, velho? Eu tinha até esquecido essa mulher, velho. O que é isso? O que é isso? Caraca, a inteligência artificial tem rosto e tudo, velho. Falando comigo ali. Mandou um acorde de fuzileira, velho. Que isso? Parece um soldado falando, caramba. Só um grunt, eu perguntei. Profit poderia nos dizer mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Primeiro, eu tenho que improvisar, uma vez que eu estou na sujeita. Ah, meu jovem amigo. Eu esperava que você tenha consciência aqui, mas a nanografia não está provando cooperativa. Vamos começar. Isso, o que que você é? O que que é isso, velho? Tava fazendo uma cirurgia em mim? O que é isso, velho? Eu estou realmente desculpado por essa perda, mas eu realmente não tenho escolha. Qualquer escolha. Profit. Eu preciso o suito. Esse particular, em fato, se eu tiver alguma esperança de parar o set. Um soldado simples não vai sucessar você. O que é isso? 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 Eu tô me contato com essa daqui também, velho. Bora daqui logo. E é pra onde, velho? Tem que andar? Tipo, eu subir aqui, né? Ah, tem que subir a escada ali, ó. E fora. Foguete. Para, né, velho? Engraçadinho. Man down, man down. Man, tem um traje aqui, velho. Nossa, será que eu... Tem que ter um traje aqui, velho. Caraca, ele tem outro... Caraca, ele tem um traje brabo aqui, velho. Esse cara é muito poderoso pelo jeito, hein, velho. Troféuzinho. O cara é rico, pô. O cara é rico. Nossa, mais traje, velho. Então, aqui você está, Theseus, por último. Bem-vindo. Refrido por tão grande esforço, hein? Mas ele está diferente, parece. E também sem máscaras. O cara é rico. 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 Segui. aqui pato de confiar não é o aluco não tá de cofre pega se espera aí porra eu vou pegar quando eu tiver vontade e o cara que tá aí porra é um pouco pego na moral esse cara que tá aqui ó como só de cuequinha dentro de um líquido sei lá o que é o seguinte vai dar uma hora aí já não vai estar encerrando por aqui e não é próximo vídeo a gente continua a partir daqui tá muito bom mano